E, gente, eu sou a Kiara, eu sou empreendedora digital e eu quero agradecer aqui a consultoria Verifica Grã. Gente, o conteúdo é, assim, muito fácil de entender, sabe? O Flávio foi um dos melhores professores que eu já tive. Ensina de forma muito fácil pra todo mundo conseguir o selo azul. Eu já tinha tentado várias vezes, mas só recebi a solicitação negada. E após alguns meses, gente, finalmente eu consegui o verificado. E, assim, eu indico pra todo mundo que precisa verificar a conta no Instagram. Você não tem ideia, gente. Assim, sua vida vai mudar, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque as pessoas vão olhar pra você com mais credibilidade, sabe? Então, se ainda tiver vaga, gente, eu sugiro que você garanta a sua. Olá, tudo bem? Me chamo Basílio, sou empresário, tenho uma rede de franquias e quero indicar aí muito a consultoria da Verifica Grã a todos que precisam do selo azul no Instagram. Cara, a minha empresa, pra passar mais credibilidade, né? Ainda mais o meu ramo de franquias, precisa sim ter o selo azul no Instagram. E eu consegui o meu verificado após 100 tentativas erradas, mas depois que eu aprendi sobre os links de autoridade, eu finalmente consegui. E, cara, eu assino embaixo, tá? Muito certo mesmo. E o conteúdo é bem fácil de entender. Vale o investimento, aliás, vale muito mais do que é cobrado. E muito obrigado aí a toda a equipe da Verifica Grã vocês mudaram o rumo do meu negócio, cara. De verdade mesmo. Gratidão a todos aí e um forte abraço.